Recentemente no jornal suíço eu li uma matéria sobre a média salarial de trabalhos mais comuns por aqui. Vou trazer os números aqui pra vocês. Lembrando que só estamos falando das médias salariais de alguns trampos aqui na Suíça. Não estamos falando do custo de vida que é altíssimo aqui. Então segura a corneta. Bom, vou passar alguns valores aqui e eles são valores brutos, beleza? Então vamos lá, primeira área, a área da limpeza que tá pagando em torno de 4.100 francos suíços por mês que isso dá uns 24, uns 25 mil reais. Número 2, construção. Vamos ver, a galera que tá trampando na área de construção civil faz em média 6.500 francos suíços por mês que isso aí dá uns 39 mil reais. E número 3 aí, a galera da produção que trabalha em fábricas faz em média 6.400 francos suíços por mês. Agora lembrando, são valores brutos, não estamos falando de gastos aqui. E eu só converti pro real pra galera ter uma noção aí da potência desse franco suíço. Bom, comenta aí o que você achou e não se esqueça de...